E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo aqui para vocês mais uma partida de Among Us e olha só que maravilha, já sou impostor, vamos lá, vamos começar já, vamos só apontar aqui, deixa eu dar uma olhada o que a gente pode fazer, já sou impostor, olha só que maravilha, começando bem não vou fazer isso aqui agora não, vou fechar a elétrica, mas beleza, pedir que estou fazendo task, beleza, agora a gente sai vou para outro lugar para pedir que estou fazendo task, vou colocar aqui na câmera, dar uma olhada sair daqui, vou seguir, vou na enfermaria, junto com laranja Opa, reportaram o corpo, o outro impostor matou, vamos ver onde Mal comecei o vídeo, já foi uma maravilha sendo impostor, olha só, o que ela falou, laranja Olha só, laranja, saiu onde estava o corpo, falta palmo de laranja, o outro impostor é o branco, então por enquanto está de boa E galera, lembrando, se você estiver ouvindo barulho de fundo, eu estou jogando no PC, então vai ser normal vocês ouvirem o barulho do meu teclado aí, das trecas Mas vamos continuar, olha só o pessoal está aí falando Não estou falando nada, aí o branco falando vai de skip, isso ainda é bom, porque geralmente quem fala skip é impostor Eu vou dar skip também, porque eu não vi nada, é isso, todo mundo é skip, mas alguém acabou votando laranja Se matar mais dois, a partida acaba e eu ganho de impostor, então vamos ver como é que isso vai desenrolar Só, vamos continuar, deixa eu dar uma olhada no mapa, ver o dia que eu tenho task Tem lá no reator, dá uma olhada lá no reator, pedir que estou fazendo task, task falsa Task do jogo da memória, pedir que estou fazendo task Vou sabotar elétrica Beleza Mas eu acabou de passar Já arrumaram, beleza Vou dar uma olhada aqui Parece que estava fazendo task do lixo Mas alguém morreu Ainda não consegui matar por enquanto, então eu estou postando que está matando Vamos ver onde Eita, nosso laranja está bravo Mas não é ele, o azul está acusando, mas não é o laranja É eu e o branco Bom, parece que a partida vai dar bom Laranja falando, skip, olha só Eu não estou falando nada, só estou vendo como é que vai desenrolar essa partida aqui O branco falando, o preto fala que não acho que é o laranja Eu vou voltar no laranja só por voltar mesmo Vamos ver o que é que vai fazer dessa partida Deu empate Deu empate Mas é só matar mais um e a partida acaba Só levar mais um e a partida acaba Já sei o que é que eu vou fazer Tem quanto tempo apertar esse botão, deixa eu ver 3 segundos Dá tempo de sabotar Acho que dá tempo de sabotar alguma coisa Boa Matou Mais um Cabo Partida Beleza Aí Partida ganha Então vamos fazer o seguinte Para a próxima parte do vídeo Bora Galera mais uma partida para vocês Há um impostor entre nós Dessa vez sou inocente Agora estamos em outro mapa Outro server Então vamos ver Esse mapa eu tenho muito costume de jogar A pessoa está caindo A pessoa está tudo caindo Vai sobrar ninguém dessa partida Já sabotaram a luz Olha só Que maravilha Vai ter que ver Arrumar aqui a luz Eita Não Olha só Metade da sala caiu E a amarela me mata Essa partida que eu estou vendo Vai ser bem rápida Mas já me levou Vamos Já morri Vamos ver se alguém descobre O que é Olha só Onde ele saiu Eu estou vendo E o próprio Melo report Aqui o report Olha só Olha só Que partida que vai ser rápida O Amare reporta o corpo Que o report Mas o vermelho e o arroz Eu não vi onde estava Ele falando Estava na luz Olha só Olha só A sala caiu Bem estranho E eu fui único Pelo visto a morrer Ninguém interage A mão guiou Sala pública É assim mesmo O pessoal Geralmente As vezes fala E não fala Falou que não tinha ninguém Alguém Laranja Falou Vamos ter que voltar Só quero ver Só em quem vai voltar É o amarelo Laranja Falando Laranja Voltou em alguém Agora quem Eu já não sei Falou Falou que é no vermelho O vermelho também Não falou nada Vamos ver o que Isso aqui vai dar Então é bem Aquelas pessoas Pra quem não sabe Coloca Duas horas de volta E sempre sobe Uma pessoa que não volta Tá aí ó Tem umas 42 segundos Até o vermelho voltar É brincadeira O vermelho não ajuda E o tempo aí vai passando Bom Eu não sei quem Voltou em quem Tem que esperar Pra ver Só que o vermelho ainda Não voltou O vermelho pelo visto Ele tá ausente da partida E os dois foram no vermelho Mas o amarelo se deu bem Ganhou essa Que não é o vermelho O vermelho tava Off da partida Olha só Não Era impostor E olha só O amarelo levou Então vamos fazer o seguinte Vamos pra terceira rodada Do vídeo Bora Galera Galera Terceira rodada Tripulante Tripulante Dois postores Vamos lá Tem que colocar a task Pra fazer Vamos fazer a task Do cartão Tem que task na enfermaria Pra fazer Vamos ficar de olho Deixa eu dar uma olhada Aqui Vermelho pelo visto Fazendo task Do cartão Laranjo já apertou Vamos ver O que ele tem a dizer Laranjo Enquanto não falam nada Ele aperta e não fala Laranjo Ah não Sou eu Laranjo aperta e volta E não fala Deixa eu ver quem Laranjo Perguntar Mas eu vou fazer o seguinte Vou votar só no Laranjo Só porque ele apertou Não falo nada Só votou Faz o seguinte Vamos Fala Vou votar nele Vai tirar ele Quer aperto Vai ficar fazendo graça Laranjo Vou votar no Laranjo Tem pessoa que se aperta Não fala nada E fica Fica fazendo palhaçada Mas ninguém Mas ninguém saiu Eu não consegui nem ver O que que deu Mas o Laranjo Acabou de sair E quitou Vamos fazer o seguinte Vamos pra informaria Esperar 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 Segundo de teste Que branco é inocente Beleza Branco Eu sei que é inocente Vou ter que ir lá na elétrica Tem uma luz Bom... Bem... Tem uma luz Labo de energia É muito solta Muito bom Notí Esse é nesse mesmo É muito bom botão, vamos ver quem, capaz de me acusar ainda, era ele, tinha mais alguém, não lembro quem, estava atrapalhando na luz, é o branco inocente que eu vi o scan dele, o bom de gente já caiu ou morreu, o rosa só voltou, já vou suspeitar dele, eu não sei quantos impostores ainda que tem, Shiana apertou e não está falando nada, que beleza, é típico de Among Us pública, é assim, para quem joga sabe, Shiana apertou, vou perguntar quem, Shiana, que ninguém fala nada, ele apertou, isso falta eu voltar, eu vou dar skip, porque eu não vi nada, vai botar na rosa, não, botar na rosa não, botar no branco, o branco é inocente, ficar de olho na rosa, quantos impostores, será que tem esse aqui, dois, se tiver dois, tem dois, é, se já de matar um, se eu não me engano, acho que já era, o branco é inocente, que eu já tinha visto o scan, tá aqui, anomalia, beleza, o pessoal não gosta dessa luz, é brincadeira, é, matou, é, o ciano e o amarelo, galera, vamos para mais uma partida aí, que eu não sei se o vídeo nem está curto e está longo, mas vamos seguir de mão para a última rodada aí do vídeo, beleza, então bora, galera, beleza, última e quarta, quarta e última rodada do vídeo, tripulante mais uma vez, pouca task, mas já vamos ficar de olho, velocidade está baixa do pra B, vamos ver o que fazer task também, sala cheia, ninguém caiu, isso é bom, a velocidade está muito baixa, vai ter task aqui na cafeteria para fazer, deixa eu dar uma olhada, não, o rosto não passou lá, já acabou de passar, fazer o download, sabotar a luz, vamos ver se alguém vai fazer, que se não eu tenho que ir lá fazer, administração, vamos nessa, ninguém arrumou ainda, pode ir para o propósito e aproveitado para matar, então vamos dar uma olhada, é, não tem ninguém, deixa eu ver se tem alguém aqui, corpo, achei na elétrica, o rosto estava comigo, está capaz do rosto me acusar, mas eu não sei, vamos lá, corpo na elétrica, galera, foi mal até ficar um pouco quieta, que às vezes até eu esqueço que eu estou gravando, o rosto, o rosto chegou comigo lá, mas já voltou, isso é estranho, talvez até seja ele, vamos perguntar se alguém tem suspeitos, branco, preto me acusando, vamos perguntar porquê, eu vou suspeitar do preto, que ele está me acusando, amarelo, 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 eu vou dar skip, porque eu não vi nada, então, só sei o corpo, o rosto chegou comigo lá, mas não vai dar tempo, dá uma olhada, dei os 3 derrotos de skip, 2 voltarem cada um, mas ninguém vai sair, rodada, já começou bem, já começou complicado, talvez até seja o rosto que ele pode ter dado a volta, mas vamos ficar de olho, que eu não sei, que 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 é, pode ser, sentar comigo aqui, preto apertou, preto apertou para falar amarelo de novo, mas vamos perguntar, por que o amarelo, vamos ver se quer que o preto vai falar, eu vou votar o amarelo, eu vou votar na amarelo, mas se não for, ele suspeito até o preto, tem o, faz o seguinte, ele está falando muito que era um amarelo, vamos ver, eu vou votar na amarelo, mas se não for, ele suspeito até o preto, Beleza, tem mais um ainda na partida, vamo ver, tem que fazer a task na admin, tem que fazer o offload, tem alguém aqui comigo do meu lado, acho que era o preto. Mais uma task feita, só uma rocha que passou, o autor superior, tem que ir lá, a cena acabou de passar aqui. Vou dar um pouco de olho aqui pra fazer, é só puxar, beleza, não vai ter que descer, marrom faço aqui de novo, marrom acho que não, ele tá por aqui fazendo essas tasks. Vou entrar, tem que ir nos escudos ainda, mas o preto tava do meu lado, o roxo que reportou, o posiciono que reportou, o rosano vermelho, ainda tem o vermelho e o marrom, preto, eu acho que não é pra ele ter a coisa da maré, ele não deve ser o impostor. Ciano falando, falando, falando vermelho, vou perguntar, por que o vermelho? Marrom falou, Ciano, vamo ver o que o Ciano vai falar. Marrom falou, ele matou o rosto, perguntar, você viu? Marrom falou, que se ele tiver visto, prova é lógico que vai ser, vai ser, vai ser o vermelho. Marrom falou, faz o seguinte, eu vou confiar e vou voltar no vermelho. Marrom falou, falta só o vermelho. Vamos ver se era ele mesmo E era um impostor Então tá aí Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí Pra eu poder trazer mais vídeos pra vocês Se você estiver vendo barulho de fundo Deve ser meu mouse e o teclado Porque dessa vez eu tô gravando pelo computador Então essa parte daqui eu gravei pelo PC Joguei no PC, então é isso Se vocês gostaram deixa o like Pra eu poder trazer mais vídeos de Among Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o like aí E compartilha o vídeo Nessas redes sociais E siga as redes sociais do canal O link tá aí na descrição E agradecendo esse final já aqui do vídeo Pelos 300 inscritos que alcançamos esses dias Em breve vai sair o especial aí Então fiquem ligados aí no canal Então é isso Valeu E fui Ah e lembrando ativa o sininho Pra receber as notificações dos vídeos E falou